Tivemos casos que a população do estado do Pará com certeza relembra de nós termos que investigar um crime. Por exemplo, Glaube, nós fomos investigar um crime de homicídio em uma fazenda no Marajó. E quando nós chegamos nessa fazenda, houve uma emboscada em cima da nossa equipe, já que a gente teve que entrar de barco pequeno por braços de rio na fazenda. Nós fomos emboscados nesse dia, eles renderam a nossa equipe, houve uma troca de tiro a princípio dentro da fazenda, na hora que a gente desceu mesmo sendo emboscado, e morreu um policial e morreu uma das pessoas que estavam armadas na fazenda. Como eles nos renderam, nós passamos quase que a noite toda levando, principalmente as pessoas informantes que nos levavam, levando teçadada na costa do lado do teçado, que quem sabe como é e que já levou, sabe a dor que é, né? Tiraram todas as nossas armas... Isso é uma madeira, é isso? É, meu amigo. É, teçadada, é porque... É, com o lado do teçado não tem quem aguente. Sim. É de se mijar, cara. Sim. Como eu vi acontecer. E aí eles nos renderam, levaram os corpos para dentro de um quarto, levaram todos os policiais, inclusive eu e um médico que estava com a gente, que teria ido naquela ocasião para fazer necrópsia do corpo, e nós fomos amarrados, ficamos com esses dois cadáveres dentro do quarto, passou o primeiro dia, o segundo, né? No segundo dia a gente ouvia muito eles conversarem no rádio de fazenda com o dono da fazenda, provavelmente pelo papo que se ouvia dentro de Belém, e eu lembro perfeitamente que já passando para o início do terceiro dia, eles começaram a colocar comida, água, e eu vi que a coisa estava mudando. O que é que aconteceu? Um outro fazendeiro, em mesma frequência, ouviu a conversa, passou para a Secretaria de Segurança na ocasião, que acionou os delegados que trabalhavam na mesma divisão que eu, e foram na casa do fazendeiro, e seguraram o fazendeiro, e fizeram com que ele liberasse, tirasse os policiais que estavam dentro da fazenda presos, e despachasse de volta para Belém. Nós fomos despachados num barco de carrega-boi, não sei se você conhece, é todo gradeado, nos colocaram nas grades onde o boi vem, e voltamos, descemos em Coraci com os dois cadáveres e os policiais que estavam comigo. Foi uma situação ruim, são lembranças que não são fáceis, os policiais que passaram por isso sabem do que eu estou falando, para você ter uma ideia, depois que você chega de volta à vida normal, que você vai para o seio da família. No dia seguinte, eu fui para um clube, sentei numa cadeira, fiquei olhando, e na minha cabeça estava como se eu ainda não estivesse lá. Não estava vivo, de que eu não estava vivo. Na verdade, ali estava só o meu espírito não estava vivo, porque era difícil você ter escapado de uma situação daquela, porque toda vez passavam na frente do quarto, que eles trancaram todo o quarto com trancas, prego, e eles sempre diziam, não, é melhor matar, é melhor matar, porque vai dar cagada mesmo, é melhor matar todo mundo, e antes da fim acabou. E graças a Deus alguém ouviu, passou, e aí a gente conseguiu se sair disso. Tu foi com a tua equipe na fazenda para dar o bote nos caras? Para dar o bote nos caras. Só que chegou lá, tinha muita gente? Nós fomos emboscados. Você não esperava que teria... A região é no Marajó, é Braços de Rio, e não é fácil. Para quem não está acostumado, é Braços de Rio, Mata, Campo, Alagadiço, que é no Marajó, e quem é nativo sabe lidar bem com isso, e eles tinham aerobarcos, que é tipo um... como se fosse um barco menor, que tem uma hélice, e ele anda pelo campo, dentro d'água, numa boa. Mas foi coisa que passou, eu faço questão de narrar esses fatos, porque são situações que eu sei que muitos colegas policiais por Brasil afora passaram por situações dessas, e a gente sabe que, às vezes, você está fazendo o trabalho de policial, que não é fácil, tanto o homem quanto a mulher, deixa a família em casa, filho, e não sabe se volta. Como a gente sabe que muitos não voltaram, e a gente vê ainda gente aí na área política defendendo esse tipo de gente, como se fossem pessoas de bem. E aí, nesse caso aí, você falou que tinham dois corpos, você ficou trancado no quarto, com dois corpos, sendo um colega, um policial. Um era policial, um é policial. Tanto que, no final do segundo dia, que eu acho que já estava existindo a negociação de que eles não podiam fazer mais nada porque a polícia já tinha segurado o cara lá, em Belém, eles entraram e o médico disse que estava insuportável, né, porque os corpos começaram a inchar, né, e ele disse que precisava fazer alguma coisa para amenizar a situação. Foi que eles conseguiram serragem, criolina, aí o médico, lá mesmo no quarto, abriu os corpos, perfurou o intestino, tudinho, meteu serragem com criolina, aí foi que amenizou mais a situação. E ainda assim vocês continuaram no mesmo ambiente? Continuamos. Até na saída? Três dias. Caralho. O cheiro, a cena, tudo isso. E ainda ouvindo aquela tortura ali, né, vamos matar, vamos matar. E como é que saiu disso? A polícia invadiu os caras e se rendeu? Não, eles nos colocaram no barco, ficou acertado um ponto em Belém para a gente desembarcar, né, onde mandaram ambulância, tudo, o carro do Renato Chaves, que é no que chamava do Iat Club lá em Belém, que hoje não tem mais. Só que quando entrou em Belém na área de Quaraci, eles foram para a orla de Quaraci, jogaram o barco em Quaraci, vinha já só um piloto, eles vinham saindo do barco no decorrer do caminho, e o piloto que vinha no barco, quando chegou em Quaraci, ele pulou na água, tentou sair, foi o único que conseguiram pegar. E aí depois acertou as caras? Aí, a partir daí, começamos a correr atrás dos caras. Bom. E o desfecho? O desfecho foi alguns presos e alguns mortos. No padrão? No padrão de polícia. Tudo bom, irmão.